Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com você? Eu tô muito bem. Eu me chamo Daiane, se você não me conhece é porque você não é inscrito neste canal, então já corre pra se inscrever, tá bom? Ativa todas as notificações, porque toda semana tem vídeo muito especial aqui pra você com dicas, resenhas, receitas de UI, enfim, gente. Tem muita coisa legal aqui, então vale a pena fazer parte aqui da nossa família, tá bom? E se você também não me segue no Instagram, gente, corre lá me seguir no Instagram, vai me dar essa moral, por favor, gente, eu tô chegando aos meus primeiros mil inscritos no Instagram, então corre no meu Instagram e vamos lá me dar essa moralzinha, beleza? E no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma resenha de fralda descartável, isso mesmo, eu testei mais uma marca de fralda descartável pra vocês e eu vim trazer pra vocês o feedback, a resenha do que eu achei dessa marca. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o like, hein? Então bora lá pra nossa resenha. Roda a vinheta! E a marca testada da vez, gente, é essa marca aqui, ó, Capricho. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Capricho. Essa aqui, gente, é o tamanho G, tá? A Théo já tá usando o tamanho G, então esse é o tamanho G, vem 80 fraldas, o tamanho G. O tamanho M, se eu não me engano, vem 90 e o tamanho P, se eu não me engano, vem 100 unidades. Então assim, é um pacotão que vem com bastante, bastante fralda, né? Como vocês podem ver. E eu resolvi testar justamente porque a quantidade de fraldas me chamou a atenção e o custo-benefício do preço, gente. Nesse pacote com 80 fraldas eu paguei apenas R$35,00. R$34,99 pra ser mais exata. No atacadão, então, no mercado de atacado, nós pagamos esse valor. E pelo valor e a quantidade de fraldas me chamou a atenção e eu falei, ó, vou testar mais um produto pras meninas, hein? Então vamos lá pro nosso feedback. Primeiro eu vou mostrar o produto pra vocês, gente. A fralda, ela é assim. Todo com desenhozinho, acho que é o Garfield, né? Se eu não me engano. Ó, é o Garfield. Ela é toda cheia de desenhozinho do Garfield, tá? E ela é meio que ensacolada. Deixa eu colocar aqui perto do microfone pra vocês terem a noção. Ó, estão conseguindo ouvir? Ela é meio que uma sacolinha mesmo, essa parte aqui de trás, diferente da panda que a gente já testou, tá? Vou deixar a resenha aqui da fralda panda pra vocês aqui no cartezinho e também na descrição. Diferente, ela é bem mais ensacolada do que a panda. O que eu tenho a dizer sobre esse adesivo? Esse adesivo é muito ruim, na minha opinião. Ele só gruda nessa faixa aqui, tá vendo? Ele só vai grudar, gente, nessa faixa. Se você colocar aqui ou aqui, ele não gruda. Tá, Daiane, mas a faixa é pra isso mesmo, tá? Eu sei, mas quando você tira o cocô da criança, a fralda da criança, Pelo menos eu aprendi a fazer o quê? A fazer essa bolinha aqui, ó. E aí você pega e gruda aqui, gruda aqui e o pacotinho tá fechado. Não é assim? Pelo menos eu aprendi a fazer assim. E essa aba não gruda aqui. Então já é um ponto reprovado, na minha opinião, porque essa aba não gruda aqui. Então você não consegue fazer o pacotinho fechadinho da fralda pra você poder descartar. A fralda sempre fica aberta. O que eu acho negativo demais. Outro ponto negativo, gente, dessa fralda, além desse, dessa parte de colar aqui, é a absorção, que é um dos principais pontos, na minha opinião, quando a gente compra a fralda descartável. A absorção dela não é tão boa quanto a da panda. Eu tô comparando com a da panda porque se você colocar com relação à quantidade, custo-benefício, ela sai basicamente o mesmo valor, né? A da panda, eu já fiz a resenha, já deixei pra vocês. Então se você for analisar uma quantidade de fralda dessa, uma fralda sai basicamente o mesmo valor da outra. Por isso que eu estou fazendo essa comparação com a da panda, tá? Não seria justo eu fazer essa comparação com, por exemplo, a Pampers ou a Kramer, por exemplo, né? Mas voltando. A questão da absorção, pessoal. A absorção dela é muito pouca, não é uma absorção poderosa, na minha opinião, nos meus testes. O Theo é um bebê que bebe bastante líquido, bastante água, graças a Deus. Então ele faz um monte de xixi. E essa fralda, gente, ela dura em torno de umas duas horas e meia. No máximo, estou dando duas horas e meia, três horas. Vamos jogar assim, três horas, assim, no limite mesmo, pra não vazar. Não fica mais do que isso. Ou seja, é uma fralda que não dá pra você usar à noite. Por exemplo, se você coloca à noite, pra trocar só no outro dia, com certeza o teu bebê vai amanhecer todo molhado, todo mijado. Então é uma fralda que não tem absorção pra ser utilizada na parte da noite, noturna. Então é uma fralda pra você usar durante o dia e pra ser trocada, tipo, a cada três horas. No máximo, no máximo, no máximo, estourando mesmo a cada três horas. Não dá pra você, tipo, sair pra um lugar com ele contando que você não vai fazer uma troca, tá? Então o Theo enche muito rápido essa fralda. Ela fica bem pesada, bem cheia. E quando ela começa a encher, ela começa a craquelar o absorvente aqui dentro. Esse gel, ele começa a se juntar e fica, tipo, pesadona, sabe? Embaixo, assim, no bebê. E ela vai abrindo. Tipo, não, ela não chega a rasgar. Mas essa parte de absorvente aqui, ó, eles vão se juntando, né? Vai ficando só o saco, entendeu? Só esse plástico aqui, ó. Então se você não troca, pode acontecer do seu bebê fazer xixi. E com a fralda, o xixi vai vazar por inteiro. Não só quantidades grandes, mas por inteiro. Vazar, literalmente. Então ela tem uma absorção muito ruim. Tipo assim, não é muito ruim. Ela tem uma absorção muito pouca, tá? Ela absorve, só que ela aguenta pouca quantidade de líquido nela, tá bom? Então isso foi outro ponto negativo que eu percebi. Você vai usar em média de seis a oito fraldas por dia. Jogando a três horas cada troca. De seis a oito fraldas por dia, tá? Então essa resposta é só você que vai poder me dizer aí quantas fraldas você usa por dia no seu bebê. E se essa aqui tá saindo econômico ou não, tá? Então aqui no hotel eu tô usando a média de sete fraldas por dia com essa Capricho. Coisa que com a Panda eu consigo reduzir esse valor pra cinco fraldas por dia. Porque a Panda ela segura mais. Então assim, vem mais fralda, porém você usa, você troca com mais frequência. Então na minha opinião fica elas por elas. Mas é uma fralda que não deu alergia no tel, não irritou a pele dele. Cumpriu com o que promete no quesito de segurar o xixi, né? Não em prazos longos, mas em prazo curto. Então eu compraria sim novamente. Porém, tem esses negativos aí que deixa a desejar. Então se for pra eu escolher entre ela e a Panda, com certeza eu optaria pela Panda. Eu compraria ela novamente se fosse a questão, tipo, não tem a Panda e custo-benefício é o mesmo. Então vamos pra Capricho porque ela vem mais fraldas. Mas ela vai durar a mesma quantidade de dia porque ela usa muito mais fralda. E sem falar que tem a parte chata do fecho aqui não grudar na fralda pra fechar quando ele faz cocô. O que pra mim é complicado demais porque fica aquela fralda aberta e eu acho muito anti-higiênico, né? Então é isso, pessoal. Essa é a resenha da Capricho. Foi o que eu testei, testei, usei e vim aqui falar pra vocês. Falei de preços e tudo mais. Eu espero ter ajudado você, tirado as suas dúvidas, tá? Deixa aqui nos comentários se você já testou, se você gosta ou não. Divide aqui com a gente as suas experiências. Porque a nossa troca de experiência pode ajudar outras pessoas, não é mesmo? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!